Música Antes que eu to falar do mano até se corde né Diego Gustavo Ela gosta Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7, ela quer o 5x5 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Pra nem seu assalto peca, pra nem seu assalto foda Mais valioso que ouro, mais valioso que nota Nossa tropa é o 5x7 de xoxan da nossa tropa É o 5x7, vai porra A nossa tropa é o 5x7 de xoxan da nossa tropa É o 5x7, vai porra Nossa tropa é o 5x7 de xoxan da nossa tropa Passa gol, passa gol, passa gol Cava na xota da puta Passa a gluca, passa a gluca, passa a gluca da macheta da puta Passa a gluca, passa a gluca, passa a gluca da macheta da puta É o seu conselho sete, 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 vai porra Nossa tropa, é o seu conselho sete de xoxeta É o seu conselho sete de xoxeta da nossa tropa Elas gostam, a gente conta falar do mano até escode né E aí Gustavo Ela gosta Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Clareceu assalto peca, clareceu assalto foda Mais valioso que ouro, mais valioso que nota A nossa tropa, é o seu conselho sete de xoxeta Nossa tropa, é o seu conselho sete de xoxeta Nossa tropa, é o seu conselho sete de xoxeta A nossa tropa, é o seu conselho sete de xoxeta A nossa tropa, é o seu conselho sete de xoxeta